A Gwen ficou louca! Corre dela, corre dela, Gwen! Gwen, você não pode ser a minha namorada! Ai, desculpa! Ajuda, mulher! Vai, vai, vai! Hoje eu vi um moleque muito feio morando aqui no meu condomínio! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Cadê ela? Cadê ela? Eu vou ganhar de vocês! Ei! Nunca que uma mulher vai vencer a minha corrida! Ai, corre! O quê? Agora você me desafiou, minha aranha! Não, Gwen, 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 tem uma dúvida, tem uma dúvida, tem uma dúvida! Tá! O que aconteceu com você pra você ficar tão esprovoada assim, virar gótica? Teve uma crise existencial e cortou o cabelo desse jeito? Tá rebelde, minha filha! Será que eu tô comendo o meu estilo! Você gostou do meu novo estilo? Eu quis mudar, sabe? Eu acho que eu fiquei bem mais gatinha assim, o que você acha? Eu acho que ficou bem estilosa, parecendo uma mulher de banda de rock and roll dos anos 80! E é isso mesmo que eu queria passar! Ela tá parecendo a minha tia! Olá, Loco! Ah! Ah! Gente, gente, olha só! Eu queria tanto apostar em uma corrida de moto, sabe? Porque eu nunca ganhei uma corrida e eu queria sentir se eu sou capaz, sabe? De ganhar do Homem-Aranha e do Bebê-Aranha. Pode ser de cá! Pode, pode também, pode ser! Mas eu acho difícil vocês ganharem de mim! Ah! O que que aconteceu aqui? Ultimamente eu passei muitas horas! Treinando? Treinando! Uhum! Vai, Glenn! Eu estou com você! Então vai lá! Vamos até o Pia! Você sabe onde é que é o Pia, né, Glenn? Ah, claro! Com certeza! Três! Dois! Um e já! Não vale o E! Ela é muito mais esperta do que eu! Vai perder, Miranha! Ele passou! O que? Não! Ele... Ah! Não vale o Omar! O papai se passou! Ah! Ah, não! Se atrapassei! Meu Deus! O que que é isso? Volta, garota! Meu Deus, peraí! Quem botou isso aí? A gente tem que brincar de pique-esconde, gente! Vem aqui, vem aqui! Pique-o quê? O quê? Pique-esconde! Aguenta no meio! E a gente tem que descobrir quem que é a Gwen verdadeira! Quem que é a Gwen verdadeira? Olha lá! Aquela que está saindo do carro! Bum! Eu sou muito meu face! Bum! Pique-o! Bum! Quem está fazendo isso? Para, Gwen! Gwen! Cadê a Gwen de verdade? Ela está... Já sei, filho, acho que eu tive uma ideia! A Gwen de verdade resistiria a uma batida de carro! Eu acho que essas coisas aí são todas do chat GPT! Toma, Gwen! Toma, chat GPT! Peraí, filho! Peraí, peraí, peraí! Pelo movimento eu consegui perceber que é essa! Eu sabia, filho! Ela foi para o cantinho na hora que eu ia... Ela aqui, pô! Ela aqui, ó! Aqui! Pega essa perua! Toma, Gwen! Agora eu vou capturar ela numa... Ah! Papai, esse traste é amigo dela! O que eu estou fazendo? Eu vou prender ela numa jaula! Toma a jaula! Toma! Toma a jaula! Agora que você está presa na jaula, se você estourar, você vai morrer! Ó, agora que você está preso na jaula, eu e o meu filho vamos sair daqui e vamos para a praia e ficar de férias! Entendeu? Chega aqui perto, deixa eu te contar um seguido! Ah, não! Não faz isso! Tchau! Vambora, filho! Eu vou me vingar de vocês, vão me ouvindo! Só depois do corte! Vambora, filho! Tchau! Aqueles idiotas acharam que iam me deixar presa aqui nessa jaula, mas eles não me conhecem! Eu sou muito mais que isso! E eu vou atrás deles e me vingar de todo mundo, porque eu sou assim! Quer ver o que eu vou fazer? Kabum! Kabum! Eu vou me vingar de todos! Oh, sou a minha aranha! Estou indo atrás de você! Filho! Filho, está com você! Está com você! Yes! Vivendo a base do desespero! Filho! Baby aranha! Oi, filho! Você usou a sua invisibilidade de aranha? Sim! Pique, brincamos de travesseiro! Não, travesseiro na praia não, era pique e pega! Tá, mas não pode perder uma guerrinha de travesseiros! Você põe igual cachorro, filho! Olha só! Sabe o que a gente vai fazer? E a gente vai apostar agora uma brincadeira de jet skis! Yes! Eu adoro jet skis, papai! Eu nunca pilotei um! Sério? Eu vou dar um saldo até lá! Se você não se inscrever no canal, você vai se dar mal! Yes! Eu não estou mentindo! Você sabe que se você não se inscrever no canal... Yes! O vermelho e o amarelo! Qual que você quer? Lógico que eu quero ver o vermelho, filho! É a cor do amor e da mensagem! Yes! Bora, filho! Toma aqui! E o branco é cor do que, papai? O branco é a cor da paz, da harmonia e do amor e paixão entre eu e Jesus Cristo! Yes! Meu Deus, amém, filho! Deus é o nosso pastor e nada lhe faltará! Yes! Mas, papai, para onde nós iremos? Eu vou para uma festa com garotas de biquíni no iate! Yes! Agora eu vou nesse iate porque tem um monte de meninas super heroínas aqui para a gente se divertir, comer churrasco e picanha! Obrigado, seu presidente, por proporcionar um código promocional no Carrefour! Que é completamente contra o preconceito, tio! É isso aí, garotada! Vamos brincar! Lê Petit Petit Polar, Lê Café com Chocolar, Lê Petit Polar, Lê Petit Polar... Lê Petit Polar, Lê Petit Polar... Lê Petit Polar! Calma, papai! Ô, papai, eu queria saber uma coisa. Qual que é o valor de uma mulher? Filho, as mulheres, elas são excelentes. Elas são iguais nos homens, filho. Elas têm o mesmo valor de qualquer pessoa. Pessoas são iguais, não devem ser separadas por sexo ou classitário. Isso, papai! No helicóptero, cadê, papai? É. Chegou, tem alguém chegando ali. É, Guilherme, se esconde, se esconde, se esconde. Ei, galerinha, olha só. Essa chata vai querer brincar. O GPS está me indicando que o Homem-Aranho e o Bebê-Aranho está aqui. E eu vim para a minha vigança acontecer. Alguém pode me falar onde esses danadinhos estão? Ai, eles foram pegar uma vacina para aplicar nessa bozanfa. O quê? Uma vacina? Para mim, como assim? Por que eles querem me dar uma vacina? Porque eles falaram que você ultimamente está surtando. Porque você está no universo errado. Você viajou entre multiversos e hoje em dia você é uma histérica. Cortou o cabelo igual do rock dos anos 80. E está com o bastão querendo bater neles de graça. É, mas ouvem só isso. Eles vão morrer até então não me dar essa vacina. Porque eu vou me vingar deles. Eles vão me arrumar um negócio concepcional. Você está falando que vai matar eles, sua histérica. Eu vou acabar com a vida deles. Toma vacina, mulher. Não. Para voltar a ser boazinha como a Laura antes. Morrer. Ai, meu Deus. Me levanta, maluca. Hã? Ei, opa. O quê? Gente, o que aconteceu comigo? Eu não consigo lembrar de nada. O que eu estou fazendo aqui nesse iate? Você estava em uma história super maluca onde existiam várias de você de vários multiversos diferentes. E a gente ficava se batendo e atropelando e apostando corridas. E do nada a gente veio para cá para uma festa com essas meninas super heroínas. E aí você veio atrás de mim. E aí eu tive que te vacinar para você curar do feitiço do Duende Verde. E agora ela está curada. Ai, Homem-Aranha. Muito obrigada. Porque eu não consigo lembrar de nada. Eu não acredito que aquele Duende Verde fez isso comigo. Vamos por quê? Eu te amo, mulher. Eu apliquei a vacina. Corrida? Não há uma corrida? Yes. Gente, agora nós vamos apostar uma corrida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos apostar uma corrida de Jetski super incrível. Vamos!